O tempo vai fazendo o seu artesanato em nós. De repente você percebe que não vale mais a pena discutir com quem já decidiu não querer entender. Você vai se desobrigando dos cansaços da vida social. Vai escolhendo estar onde e com quem pulsa o seu coração. Vai entender a diferença entre o que tem preço e o que tem valor e vai saber escolher. De repente porque ele é um imperativo que não pode ser ignorado, você vai ouvir o chamado do seu corpo. Vai compreender que assumir demandas demais para ele, exigências excessivas, causa sobrecargas que o adoecem. E você vai olhá-lo com mais amor, menos rejeição, aceitando-o como ele é. Cuidando para que ele esteja sempre saudável, pois é ele quem leva a alma para passear. De repente, como se tivesse virado uma chave, o seu olhar vai se voltar mais vezes para o dentro de si. Vai redescobrir o seu valor, a urgência de se amar, de se respeitar. Vai entender que não faz sentido impor a sua presença a quem já demonstrou não lhe querer por perto. Que você não precisa mendigar afeto, que não é justo ficar batendo numa porta que nunca será aberta para você. Então, seus olhos vão se abrir para enxergar melhor os que lhe querem bem, os que escolhem a sua companhia. De repente, você vai aprender a educar a dispersão. Vai dispensar todas as futilidades e vai focar no que realmente importa. Você vai expulsar os ódios e rancores, substituindo-os por amor e gratidão. Vai entender que a vida interior, a vida de oração, são fundamentais para que você desfrute de uma boa saúde mental. Vai concluir que perdoar é libertador, que pedir perdão é restaurador. Assim, de repente, você olha e entende que o tempo está passando, que a vida é uma só.